Olá meus caros seguidores do canal Acelera Export, bem-vindos a mais um conteúdo inédito e exclusivo para vocês que acompanham o nosso canal Acelera Export. Se você está chegando aqui agora, deixa eu me apresentar, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura, aproveita esse momento para se inscrever aqui no nosso canal, isso é um canal de comércio exterior e também, logo após esse vídeo, aproveite para visitar o nosso website aceleraexport.com, lá você pode conhecer os nossos programas de mentoria, cursos rápidos também, visite o nosso site e entre em contato para começar os seus cursos aqui conosco, tá bom? Mas no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar a respeito de um assunto importantíssimo para você ter sucesso no comércio exterior, tá certo? que é esse aqui, estudos de inteligência de mercado. A nossa empresa que desenvolve esse trabalho é a Atena Trading, que é justamente a mantenedora do canal Acelera Export. Nós fazemos esses estudos e se você não tem o mapa de oportunidades, a inteligência de mercado, você não vai conseguir, sem dúvida nenhuma, nem saber onde vender os seus produtos. Você quer saber sobre isso? Então, você vai ter um conteúdo logo após a vinheta, falando sobre isso, para você entender como funciona um estudo de inteligência de mercado no comércio exterior, tá bom? Fica no vídeo, até o final. Então, pessoal, vamos começar a nossa videoaula de hoje. Principalmente, eu quero falar para vocês, tá? Que nós fazemos parte da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região, que é uma fonte também de contatos, de leads, para você desenvolver seus negócios. Caso você tenha interesse de se associar à nossa Câmara de Comércio, o link está aqui abaixo, no campo de descrição desse vídeo, tá bom? Então, vamos agora começar, sem perder tempo, tá bom? Como funciona um estudo de inteligência de mercado? Então, primeira coisa, o que é um estudo de inteligência de mercado? Ele, na verdade, é uma série de levantamentos, tá? De dados para você conhecer o mapa de oportunidades de negócio que tem no comércio exterior. Para isso, você vai levantar uma série de informações que estão disponíveis através de N fontes, que eu vou explicar agora para você, para definir uma estratégia de negócio, priorizar onde você vai atuar. Isso que é um estudo de inteligência de mercado, certo? Agora, como desenvolver um estudo de inteligência de mercado? Como fazer isso, tá? Tem duas maneiras de você fazer. Uma forma é você fazer o desk research. Ou seja, na sua mesa, através de acesso à internet, de bases de dados que eu vou explicar logo a seguir, levantar informações, mapear todas essas informações para definir as suas estratégias, as suas prioridades de mercado. Tá? É a desk research. Essa é uma forma. Outra forma é a investigação em loco, ou seja, ir até o mercado que você deseja trabalhar e levantar essas informações, tá certo? E, obviamente, uma terceira maneira é você contratar uma empresa especializada, como é o caso da Atena Trading, que faça todo o trabalho e te entregue isso prontinho. Então, obviamente, isso tem um custo, depende muito do que você quer fazer e da abrangência de mercado que você quer fazer, tá certo? Mas você também pode fazer dessa maneira. Ou seja, ou você faz levantando informações, ou você vai até o mercado, por exemplo, participando de uma feira internacional para levantar essas informações. Isso é uma outra maneira. E uma terceira maneira é você contratando uma empresa especializada para fazer isso para você, tá certo? Muito bem. Agora, terceiro ponto. Quando você faz um estudo desse, tá? O principal objetivo é você priorizar mercados. E por que priorizar mercados? Porque você não pode atuar em todos os países, tá certo? Então, você precisa ter uma seleção por N informações, que eu vou explicar logo a seguir, para você definir um grupo de mercados, que seriam os países, que você vai ter mais chance para poder desenvolver a sua estratégia, tá certo? Então, isso é vital. Como que você vai priorizar se você não tiver um estudo como esse? É tentativa e erro. Alguém vai te dar uma sugestão? Isso é uma das razões porque você não conseguiu ainda. Talvez você não esteja atuando no mercado certo, tá? Você está procurando aí agulha num palheiro. Não vai funcionar dessa forma. Você precisa ter, realmente, um estudo de inteligência de mercado. Por exemplo, esse estudo que eu tenho aqui na mão, o governo do Peru nos contratou para desenvolver um estudo para um produto que eles têm lá, um produto que é muito forte da indústria peruana, que é os fios de alpaca. Nós fizemos esse estudo para eles, para que orientasse as indústrias produtoras de fios e produtos, roupas de alpaca, que é um fio de lã, um tipo de lã para você se agasalhar, tá certo? E veja a importância. Um país contratando para poder orientar o trabalho. Sem isso não dá, tá certo? Muito bem. Agora, outra coisa importante desse estudo é encontrar parceiros comerciais e, obviamente, clientes. Então, você faz um estudo desse para ter essa informação também, porque você vai precisar de ajuda para desenvolver. Outra coisa também importantíssima é entender a concorrência, porque, não se engane, todos os mercados e todos os produtos têm concorrência. O Brasil exporta bastante açúcar, mas, por exemplo, a Índia tem muito açúcar, a própria China tem muito açúcar, tá? Então, nunca você está sozinho, né? Sempre tem mais mercados. Então, você precisa entender quem são seus concorrentes e qual é a força que seus concorrentes têm naquele determinado mercado. Isso daí é fundamental. Agora, como que você faz isso? Você precisa ter o quê? Base de dados. Quais são essas bases de dados? São os big datas e também os sites oficiais. Todos os países têm seus sites oficiais de comércio exterior onde você pode pesquisar informações para entender qual é o volume de importação, qual é o volume de exportação, de onde esses países comprem os determinados produtos. Para isso, é fundamental você ter a NCM do produto, que é o código internacional. Internacional, internacionalmente falando, a gente chama de HS Code, mas é o mesmo NCM. Então, você tem que ter o código do seu produto para poder fazer essa pesquisa. Então, sem uma base de dados, é quase impossível. É impossível, só com Google, tá? Só com consultas no Google, que você consiga. Então, você precisa ter os big datas que te dão informação real e concreta das estatísticas, das importações e exportações também. Isso daí, pessoal, é fundamental, tá? Agora, outros dados que entram num estudo de inteligência de mercado que são fundamentais, que é a questão geopolítica, isso é vital, porque vocês atualmente estão acompanhando aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, como isso tem afetado. Mas cada país, cada mercado tem suas questões geopolíticas que precisam ser estudadas, porque senão você vai ter problema na hora de fazer negócio. Outro ponto importante, tá? São os hábitos de consumo. Por exemplo, no caso do mercado árabe, tem os produtos halal, né? A certificação halal. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, tem o link aqui na descrição. E aqui no nosso canal, nós temos mais de 600 vídeos para te ajudar a entender mais sobre comércio exterior, tá certo? Então, isso daí também é importantíssimo. E aí, depois que você entende tudo isso, você precisa levantar oportunidades de negócio, né? Levantar oportunidades de negócio. Essas oportunidades de negócio também vão te dar um norte muito interessante. Pra quê? Para adequação do produto e da embalagem, porque tem as questões regulatórias, como eu expliquei, tá? Quando você entende tudo isso, faz todo esse levantamento que a gente está explicando, você precisa adequar o produto, mesmo que você... Digamos que você produza um exemplo de um produto que nós estamos trabalhando aqui, que é o arroz. Você não vai mudar o arroz que você produz, porque é aquele lá. Mas você pode adequar o preço de acordo com o mercado. O preço faz parte do produto. Então, não é só mudar o produto, mas adequar o preço, saber como você vai competir. O produto é mais amplo do que simplesmente o produto em si. O preço faz parte do produto, da oferta exportável. E a embalagem é fundamental. Se você não tiver com a embalagem adequada, você não entra num determinado mercado. Então, num estudo de inteligência de mercado, é fundamental isso, tá certo? E uma outra questão pra gente finalizar aqui, é você, no estudo, levantar as regras aduaneiras do mercado. Ou dos mercados, tá certo? Você precisa conhecer quais são as regras regulatórias de cada mercado. É fundamental isso. E depois que você tem, pessoal, esses 10 pontos importantes que eu citei aqui no vídeo, que eu tô citando, aí você vai definir o quê? A sua estratégia de mercado. Com quem que você vai trabalhar, em que segmento você vai trabalhar, tá certo? Pra que você possa ter sucesso. Então, por isso que você tem que ter um estudo completo pra poder ter esse êxito, esse sucesso. Você entendeu? É isso. Agora, é um trabalho que leva bastante tempo, são, às vezes, meses de trabalho, mas, sem dúvida nenhuma, te levam ao sucesso. Você gostou? Se você gostou, já deixa teu like agora, tá? Deixa teus comentários, interaja conosco. E se você quiser nos contratar, manda um e-mail pra contato, arroba acelera export. Tá certo? Manda um abraço, sucesso a todos. Tchau, tchau, tchau.